Oi! Pra você que é novo aqui no canal, nós somos arquitetas e no vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para quarto de casal. A gente fez as arquitetas sobre quarto de casal, vocês mandaram perguntas pra gente, a gente respondeu, já tem um vídeo aqui sobre isso. Mas a gente achou que tinha outras dicas também pra passar pra vocês, então a gente resolveu fazer um vídeo só sobre isso. A primeira dica que a gente traz pra quarto de casal é realmente respeitar a individualidade de cada um. Por que a gente diz isso? Porque um quarto de casal são duas pessoas convivendo e ele tem que permitir que as pessoas convivam em harmonia. Então, é você respeitar a individualidade no criado-mudo, deixar que cada um tenha seu ambiente individual. Então, um criado-mudo pra cada um é interessante, uma iluminação nesse criado-mudo também é importante. No guarda-roupa, tentar cada um ter seu espaço. Se possível, no banheiro, cada um também ter o seu espaço individual pra guardar seus itens. Parece simples, parece uma coisa básica, mas quando a gente vai pensar no quarto, às vezes mais o marido tá na frente ou a esposa, e um acaba botando o seu gosto acima de tudo e no final acaba gerando alguns conflitos, porque realmente não pensa na individualidade do outro. Por isso que sempre que a gente vai fazer um projeto de carro de casal, a gente faz questão que os dois estejam presentes nas reuniões, nas apresentações, nos projetos, e principalmente no briefing, que são as perguntas iniciais que a gente faz pra entender o gosto do cliente. De modo geral, a gente indica que os mobiliários sejam todos em tons neutros e as cores que sejam do gosto dos dois, do casal, venham nos adornos. Por quê? Porque se você enjoar por um motivo daquela cor, você não vai precisar fazer uma reforma, chamar um pintor, fazer um movimento maior. É só tirar aquele adorno dali, trocar uma coxa de cama, enfim. Que é uma coisa muito importante também. A gente acha que o enxoval faz toda a diferença num quarto de casal, principalmente. Então, a sua cor, a sua personalidade pode vir no enxoval. Coisas mais fáceis de trocar também, como tapete, como cortina, não são itens realmente baratos, mas que são fáceis de trocar se você realmente não aguenta mais essa estampa, que fazer novos móveis. Exato. E com relação a essa parte de decoração, que vai dar o charme pro quarto, que a proposta é você fazer os móveis neutros, como o Brennanice, e decorar com enxoval, com tapete, com cortina. É interessante que vocês encontrem um denominador comum, com relação a paleta de cores. Tanto o homem vai querer uma decoração que relembra o quarto dele quando era solteiro, como a mulher. Mas aí é o momento de vocês chegarem e pensarem juntos no quarto, no ambiente pra vocês. se gostam de uma decoração mais clássica, de um chão mais nude, se quer uma cor de destaque, um vermelho, enfim, um verde. Porque casamento é isso, né, gente? Cada um tem que ceder de um lado pra que dê certo. A iluminação, além, já começou um pouco, mas a gente quer frisar bem essa parte da iluminação individualizada. Porque meu marido pode estar querendo ler um livro e eu querendo ouvir, entendeu? Então, é preciso que tenha iluminações focadas pra cada um, pra que não haja briga, não dê treta. E também iluminações difusas, iluminações indiretas, porque ninguém merece acordar já, né, ligar a luz. Enfim, e também quando a gente quer deixar aquele clima mais intimista, como é o casal, é interessante também o iluminação bem indireta. Gente, uma dica bem pessoal, é você lembrar de posicionar a sua cama de maneira que você consiga ver a porta. Porque tanto eu como o Brenna, particularmente, a gente tem horror quando você não consegue, tá no carro de atalho, não consegue ver a porta. E você fica com aquela sensação de que não tem controle sobre quem vai entrar ali. Então, acho que é uma forma de, psicologicamente, você dormir melhor. Dormir bem, também sei lá. Com relação à cabeceira da cama, é um item que pode ser um item de decoração, pode não, né, ele é um item de decoração, é um item que pode trazer aconchego, e dependendo da forma como for utilizada, ele pode proporcionar simetria no quarto, que é uma coisa que, aos olhos de quem vê, são coisas agradáveis. Então, às vezes, é um item que pode não ser muito barato, pode ser também, a gente tá pensando aqui em fazer um vídeo só sobre cabeceiras, trazendo ideias mais alternativas aqui pra vocês, mas também se você quiser investir numa estofada mais clássica, enfim... Enfim, a cabeceira, ela pode ser um item de sofisticação para o seu quarto. É isso que eu queria dizer. Então, já vai fazer um vídeo só sobre elas, senão o vídeo vai ficar muito estesco. Uma super dica que a gente até abordou nas nossas tags sobre quarto de casal, é que se seu quarto é pequeno, se você tem um espaço reduzido, lembre de colocar os armários na circulação que já existe, porque você pode usar o artifício das portas de correr, pode colocar espelho nessas portas que dão a sensação de amplitude no espaço. Então, essa dica é super válida, você usar a circulação para ter acesso aos armários. Então, é isso. Essas foram nossas dicas sobre quarto de casal, pra que vocês consigam viver mais harmoniosamente, que vocês consigam tornar mais aconchegante também o espaço que vocês descansam, né? Que é tão importante. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal pra não perder nenhuma dica. Se tiver alguma dica ainda que você já testou na prática com seu marido ou com sua esposa e quer compartilhar com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser super bem-vinda. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!